Fleches, luzes, somos anjos invertendo cruzes Fleches, luzes, somos monstros pilotando cruzes Cê sabe memo que você é o dopre Só que você sabe mano que agora eu vim te dopar Você é o dopre, então pode pá Cê acha que é zica com pó de pá Capá, eu vim te enterrar E aí, cê sabe que eu vou te explicar É porque mano hoje sua ponte já caiu Você é o dopre, então demorou Não passa de útil fio Eu vou te explicar porque cê sorriu É porque mano, cê tá perdendo no freestyling Você é o dopre, não dobra no beat do Spike E aí, só pra quem tá entendendo gastação Hoje minha rima é muito foda, causa emoção Mas essas rimas todas já foi usada contra mim Por isso sabe que eu já causo seu fim Até porque, sabe mano, cê quer adivinhar a rima Então vou colocar no lugar pra aprender o que é disciplina Cê fala até de dropar, não dopa Sinceramente truta, sabe rima que amarela Até porque meu truta, você gosta de dopa aos outros Mas pra você é só boa noite, cinderela Aí, não dá, tá tudo bem, cê sabe mano Sinceramente truta, sabe que eu dou um clique Aí ele fala que eu não dropo no beat de Spike Só que eu encaixo no trap e ainda mando um kickflip É isso rapaziada Vai rapaziada, porno de rimas Quem gostou das rimas de Deus faz muito barulho Barulhos, barulhos pro doprei rapaziada Uou! Opreu a zero Opreu a zero Opreu a zero e tudo que vai! Volta! Que bom né Lógico Se não voltar Fudeu Aê, vem geral com a mão pra cima Eu tenho o Bolsonaro levanta a mão Quem quer ficar rico levanta a mão, porra Calma, calma, calma Vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Batalha dos estudantes E esse é o dilema Tudo que vai voltar Menos a morena Batalha dos estudantes Não pode perder a linha E tudo que vai voltar Menos a loirinha Sua loirinha não volta Mas eu sou o King Kong Aí fica difícil Pois você não fuma no bong Então, sabe meu truta Que eu tô na rinha Não pode chorar Mas te amassou Igual latim Igual peixe Acabou de fazer Mas você tá suave Sinceramente truta Sabe que eu não bato a nave Não pode perder a linha Rima que tá no céu Ele não perde a linha Ele perde o carretel Aí fudeu Você fica mano, sabe Agora eu vou chegando Sinceramente Que eu tô no combate Não é carretel Você tá lá no carrossel Por isso sinceramente Sabe que você não é o crel Eu posso falar tudo o que eu quiser Eu sempre falo isso Porque o rap pra mim Sempre é compromisso Nada a ver Hoje eu rimo sem desespero Cê rima ruim Não volta a lourinha Cê é loira do banheiro E aí Hoje você tá entendendo Tá ligado mesmo mano Que hoje eu tô te envencendo É porque meu mano Hoje eu tenho uma rinha Não é boa noite cinderela Minha mãe trampa Boa noite rainha E aí Cê tá pegando uma parada Cê tá ligado mesmo Você não tem intercalada É porque mano A rima é reparada Eu não tenho carretel É pote Tô uma latada E aí Cê tá pegando uma visão Cê sabe mesmo mano Que eu já tenho informação É porque meu mano Minha rima não te estica Você é argentino Não sustenta o peso O seu livro Terceiro 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 É isso Terceiro round da casa Rapaziada Parou aí Paro Você começa Dupré Começa E Deus termina E é isso Eita caralho Ai que delícia Ai que delícia É meu Ai Ai Uou 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 Ei Ei E cê tem duas opções Qual que cê vai escolher Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer E cê tem duas opções Qual que cê vai escolher Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Eu quero ver Eu quero ver Sangue E o que vai escorrer Sangue No duplo a noite pra minha mãe Eu dou um eu te amo Vou te explicar meu truta Pois não tô de terno Porque já pensou se ela Dá boa noite E ela acaba entrando No descanso eterno Demorou Cê sabe mesmo Que hoje minha rima te estiga É porque você Tá falando até de boa noite Mas beleza Porque pra minha mãe Minha rima é mó florida Tipo mó florida Mas cê sabe tá tudo bem Sinceramente truta Cê sabe A rima é inteligente Pois cê tinha falado Que dá uma latada Os menor também dá latada Mas é efeito diferente O efeito diferente Cê tá ligado mano Que agora acende o gudã É porque é um efeito diferente Pros cara que curte baile Você é bafora e é bumbum tantam Bumbum tantam Sinceramente eu te mato até no butantam Sinceramente a minha garganta é afiada Vários morrendo no baile E você fazendo piada Nada a ver que você tá falando Nós te explica CPM Tamo em Guarulho Então cê vai sair com bica Ae Cê tá fechando na parada Cê sabe mesmo mano Não tem rima intercalada Cê quer me chama de PM Essas ideias é diferente Sinceramente truta Agora eu entro na sua mente Até porque meu truta Sabe cê tá de molho No caso tê é PM Até agora no olho No meu olho Não é PM É porque é heavy sport Hoje amo hip hop Cê conhece a sua morte Sabe por que mano Sua perna já treme É punchline morte Então eu sou PM Segura 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 Teve construção Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do Dupree Diferentemente barulhos, barulhos Para as rimas de Deus Dupree 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 É isso tá dando Deus sería